E o Sindicato da Administração Pública ameaçou entrar em pré-viso de greve nos próximos dias com o plano de cargos, carreiras e salários dos trabalhadores do Instituto Nacional de Saúde Pública, se este plano for aprovado e publicado. É que, de acordo com esse sindicato, sete anos após a criação do INSP, os trabalhadores continuam na indefinição em termos de carreiras. O Sindicato da Administração Pública quer ver o Instituto Nacional de Saúde Pública com um corpo efetivo de trabalhadores e com situação laboral regida por um plano de cargos, carreiras e salários específico para o setor. De acordo com o secretário permanente do Sintap, há sete anos que os trabalhadores aguardam por uma definição na carreira, o que, segundo ele, vem causando desânimo e instabilidade emocional no seio da classe. O INSP, como instituto, configura-se num culminar de um processo de transformação de outras instituições, como, por exemplo, o CNDS. De todas as transformações nas suas atribuições, nunca foi levada em conta a construção de um quadro estável de colaboradores trabalhadores, por forma a ter uma carreira própria, ou seja, nunca tiveram um plano de cargos, carreiras e salários para os seus trabalhadores. Esta situação tem causado muito desconforto, desânimo, descredibilidade e instabilidade emocional no seio dos colaboradores do INSP. Luís Fortes diz que a pretensão do Sintap é dar a sua contribuição na montagem do PCCS, na moda de garantir a salvaguarda dos interesses dos cerca de 70 trabalhadores. Diz que há mais de um ano que vêm solicitando informações sobre o processo e é que, apesar de encontros com a administração do Instituto e com o próprio ministro, desconhecem os meandros do mesmo. Decorridos 15 meses sobre a nossa primeira solicitação, estranhamos e desconhecemos as razões reais que estão por detrás da não aprovação e publicação do PCCS do INSP. Sequer nos foi solicitado um parecer formal sobre o processo final do PCCS conforme é exigido por lei. Assim, os colaboradores do INSP tomaram a decisão, junto do Sintap, de publicamente manifestar contra a situação em que se encontram de indefinição e instabilidade na carreira profissional e anunciamos aqui que, na próxima semana, estaremos com um pré-aviso de greve na direção do trabalho como forma de protestar e reivindicar os direitos dos trabalhadores. O Sintap diz que se senta tanto aberto ao diálogo e na expectativa de que, nos próximos dias, o INSP seja capaz de ali apresentar elementos concretos capazes de levarem a suspensão do pré-aviso de greve.